Se me teres de lado, mete a puxar ar para dentro. É assim, eu vejo muita gente nessa caixa. Eu não percebo o filme. Não é que fique mal, nem estética, nem funcionalmente. Mas, Lian Li, 011, é 0. Nunca saí, Dynamic. Eu nunca percebi a confusão na minha cabeça. Sempre foi simples. A confusão que as pessoas têm feito com as ventoinhas nesta caixa. Olhem a minha lógica. Eu não estou a perceber. Quando tu numa caixa, quando metes ventoinhas aqui, metes a puxar ar para dentro ou para fora? Dentro. Sempre. Sempre foi para dentro. Exceções existirão. Padrão. Para dentro. Atrás e em cima. Para onde? Fora. Embaixo. Quando tem dentro. Este sempre foi o padrão. A não ser que seja uma situação excepcionalmente diferente, não se pensa. É assim. Certo? Na Lian Li, 011, ou 11, ou caralho, o cérebro das pessoas bugou. Porquê? Porque rosou 90 graus. A ventoinha, em vez de estar aqui, está aqui. Rosou 90 graus. A pessoa bugou. É igual. É a ventoinha da frente que passou para o lado. Mas é a ventoinha da frente. Metes ventoinhas aqui. É para onde? Para dentro. Só rosou. Só fez isto. É óbvio que é para dentro. Vou rosar 90 graus. Ah, não sei. Ah, agora. Peraí, peraí. A de cima é para dentro, a de baixo é para fora. Como é? Filho, só rosou 90 graus. A lógica é a mesma. Alô? A lógica é a mesma. Foda-se. Qual é a cena do pessoal, meu? Porque imagina que tu não metes ventoinhas em baixo. Puta que pariu. Aqui é para fora. Aqui é para fora. Agora, vê-se em fotos de Instagram e de marketing material dos fabricantes. Isto a mandar ar para fora por causa da estética das ventoinhas. Porque um lado mais bonito das ventoinhas tem o seu lado de trás. Não é? Tipo a tua prima. Tudo bem. Compreendo. Agora, uma pessoa tem que saber o que é que está a ver. Aquilo é uma foto para ser bonita. Ninguém vai utilizar aquilo. Porque ele foi montado para bater uma foto. Eu não percebo qual é. Não quer dizer que fique mal. Até porque se tiver as ventoinhas em baixo provavelmente estás seguro na mesma. Mas não percebo a confusão. Aqui. Foda-se. Aqui. Isto conta como ventoinha frontal. Só está de lado. É ventoinha frontal porque é o que está mais à frente. Dentro. Foda-se. Embaixo. Cima. Em cima. Cima. Se tiveres a versão XL que dá para meter uma ventoinha aqui e fora. Onde está a dúvida. Caralho. o Outra cooler fica melhor onde tu achas mais bonito. Essa caixa é para ficar ao teu gosto. As ventoinhas faz... A minha recomendação é o que acabei de dizer. Agora o radiador onde ficar mais bonito para ti esquece. Não existe diferença térmica nessa situação que justifique ficar contra o teu gosto. Porque pagaste caro para ficar bonito. e essa caixa nem tens de preocupar com a gráfica. Metes três ventoinhas em baixo. Aquilo mama ar fresquinho diretamente. É uma maravilha. Aquela caixa é uma maravilha para arrefecer a gráfica. Se meter na vertical depende das gráficas. Algumas perdem por causa disso. Porque o ar sai dos lados. O ar é feito para sair por aqui e ela está a levar ar daqui. Percebes? Pode prejudicar um bocadinho. Algumas na vertical. mesmo assim não é que seja grave. Agora se estivés na posição normal com três ventoinhas por baixo maravilha. Nada que saber. Aliás esta caixa tem uma coisa para quem é coeso com as temperaturas se não tens aqui os SSDs tens aqui a gráfica portanto vai instalar no segundo slot esta caixa normalmente é com gráficas top a gráfica vem até aqui ou até aqui mais ou menos vem até aqui. tu tens três ventoinhas aqui em baixo a mandar ar direto vindo de fora para a gráfica. Fresquinho o ar que a gráfica vai buscar vem diretamente de fora. Se meteres o watercooler aqui a puxar ar para dentro como eu acabei de dizer de onde é que vem o ar que entra no watercooler de fora? Vai buscar a temperatura ambiente. Se quiseres aumentar o airflow tens que limpar com mais frequência tiras o filtro que tem aqui. aumentas o airflow não te esqueças de limpar em baixo a mesma coisa tu se quiseres aproveitar esta caixa em termos de temperatura tiras o filtro metes o watercooler aqui o ar bem de fora à temperatura ambiente tiras o filtro de baixo o ar bem de fora para a gráfica à temperatura ambiente e as de cima só servem para extrair o calor que entrou do processador mas o ar que entra para arrefecer as duas peças mais quentes vem da temperatura ambiente isto não é possível numa caixa normal e aí o Legenda Adriana Zanotto